Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. Já estamos aqui dentro do carro, todo mundo, né? Dá um oi aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? É nóis. Nós estamos indo lá pra Ipiaú, tá gente? Porque a gente vai ver algumas coisas lá pra comprar. E é isso, tá? No decorrer do tempo eu vou gravando mais pra vocês. Tenho que comprar algumas coisas pra obra que tá precisando e também as coisas pra gente mesmo, né, Márcia? Vamos lá olhar o que tem de bom. Então é isso, gente. Partiu Ipiaú. Antes de ir, né, gente? A gente passou aqui, ó, no mercadinho. A gente faz compra, né, pra comprar uma caixa de chocolate. Que a gente tava morrendo de vontade de comer, né? Faz tempo que eu comi chocolate e a gente comprou esse aqui da garota, ó. Tava custando R$10,79. Então agora, né, querida? A gente vai pra Ipiaú mais feliz. A caixa diz que vem 17, tá vendo, gente? Mas só veio 16 bombons. Tá faltando esse talento aqui, ó. Vou ligar pra reclamar, viu? Aí eu peguei o meu preferido, que é esse aqui meio amargo. O preferido de Rodrigo é esse daqui, ó. Esse crocante. E o teu com a Márcia? A Márcia falou que o dela é bananinha, que é o mais gostoso que ela acha. Ó só. Muito bom. Muito bom. E aí Se inscreva no canal Então gente, massa já desceu aqui Ela vai passar aqui na caixa pra resolver umas coisas Agora a gente tá descendo lá pra loja de material de construção, né? Hoje a cidade aqui tá bem movimentada, né? Deu uma chuvinha agora, ó Mas já enchiou Ficou bem fresquinho o tempo Então chegamos, né gente? A casa fácil logo ali, ó Onde a gente costuma comprar Todo mundo me pergunta de que eu compro aquele desinchar É nessas casas assim, gente, ó De produtos naturais, tá vendo? O nome dessa daqui, ó Quem mora perto Sabor e grão especiarias Então agora, né gente? Já chegamos aqui Partiu lá pra loja Então gente, olha só Acabei de chegar aqui, ó E deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem uns vasos aqui na promoção E esse daqui, ó Da Selite Ele tá num preço muito bacana E o melhor de tudo Que é do jeito que eu tava procurando, tá gente? Eu não sei quantos litros tem essa caixa aqui Tenho que dar uma olhada ainda Mas ó, ele tem aquela tampa assim Que vai descendo, tá vendo? É, eu não sei o nome dessa tampa Mas é a tampa que desce E também tem aquele buraquinho no fundo, ó Tá vendo? Que empurra a merda E isso faz economizar mais água também Tô pensando de levar esse vaso também, tá gente? Porque mais cedo ou mais tarde Eu vou precisar comprar, né? E o preço dele não tá ruim não Tá R$799 na promoção Eu tô pensando aqui, seriamente Olha a lateral dele como é que é bonita Tá vendo? Eu queria todo fechado, né? Mas pelo preço, ó Tá valendo a pena Então eu tô pensando de levar Ah gente, esse vaso também, ó Ele já vem com esses kits aqui, ó Tá vendo? O anel de vedação Vem com esses... Vem com essas coisas aqui, tá vendo? Tudo faz parte desse vaso, né gente? Então eu tô vendo aqui, né? Tô pensando, mas eu acho que eu vou levar Ele tá bem bacana, olha só Pro lavabo tá muito bom, né? Tem esse daqui também, ó Que é bem bonito, tá vendo? A lateral Eu até pensei de levar Mas ele não tem aquele buraquinho lá do fundo, ó E os vasos que eu quero comprar São com um buraquinho no fundo Que é melhor Ó, tem esse da Celite Que parece aquele que eu tô querendo comprar Só muda que ele tem um dispenser aqui Que você coloca aqueles cheirinhos, né? Aqui, eu queria comprar tudo assim, tá vendo? Aí talvez pro meu banheiro, né? O de lá de cima Eu compro mais assim, né? O mais chique Aí pro lavabo eu deixo mais... O mais simplesinho, né? Ó, daqui tem a parte de... Do buraco também Ele desce assim, ó Mas tá R$1299, né gente? Aí se eu for comprar um desse Eu vou colocar no meu banheiro mesmo Aí lavabo, acho que pra lavabo Aquele tá bom, né? Aí gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó O ralo eu encontrei O ralo clique aqui, né? Mais aquele vaso sanitário Que eu acabei de mostrar pra vocês A mulher falou que no estoque não tá tendo Talvez amanhã Ela pode conseguir um, né? Mas hoje não tem nada em estoque Ontem quando a gente conversou com a menina Pelo WhatsApp Ela falou que tinha seis, né? E já vendeu tudo Aí vai ficar assim, né gente? Ela vai ver amanhã Se conseguir, né? Esse vaso Aí ela vai mandar mensagem pra mim Pra me vir aqui comprar Ah, mas eu fiquei tão triste Que eu queria levar já o vaso hoje, né? Mas fazer o que, né, Fia? Não encontrei Infelizmente Não tem Eu tô vendo esse daqui, ó Pra levar esse ralo clique, sabe? Vou ter que levar, tipo Acho que uns dois ou três desse Então a gente veio pegar também, gente Desses ralos aqui Que é ralo sanfonado, né? E aí o ralo clique Vai encaixar aqui em cima, né? Então no caso Vai tirar essa parte aqui, né? Aí tipo Essa parte vai jogar fora E vai ser substituída por essa aqui clique Mas eu vou levar só dois clique E uma dessa vai ficar normal pro quintal, né? Pronto, gente Já estamos voltando agora, né? Não conseguimos comprar o vaso hoje Mas a mulher Como eu falei pra vocês, né? Vai mandar mensagem pra gente amanhã Pra saber se vai ter o vaso, tá? Se tiver A gente volta aqui pra pegar, tá? Quando a gente tava voltando, gente Tinha uma menina entregando vouchers No valor de 10 reais, né? Ela falou Que se você que fizesse uma compra no mercado Só apresentar o voucher Que teria 10 reais de desconto Ou se você não quisesse comprar nada Só usar o voucher mesmo Você poderia apresentar o voucher na sua compra, né? E tipo Saia daí raio de graça Aí a gente até achou estranho, né? Mas a gente foi lá Com o voucher E pegou tipo Coisas com 10 reais, sabe? E deu pra pegar Tipo Bastante coisa A gente pegou água Pegou biscoito Rodrigo pegou um voucher Eu peguei outro, né Rodrigo? É isso daí A gente foi até o último minuto Muito desconfiado Porque, né? Alguém te parar na rua Pra te dar 10 reais Em forma de papel É meio difícil hoje em dia, né? Pois Funcionou Só a massa que tava lá enrolando Pra aparecer, né? Não ganhou Não deu tempo pra ela aparecer Aí a gente chegou Perguntou pro funcionário do mercado Se valeria Ela falou assim Que aquele voucher Era como se fosse realmente 10 reais, né? Que só apresentar num caixa Que você conseguia comprar O que você quisesse Então, né? A gente fez a festa, ó Comprou um monte de coisa Comprou biscoito Comprou água Massa Comprou sabão em pó E pronto Agora a gente tá indo pra casa, né? A million people in the crowd But I only see your face And all the lights And as the bass keep pounding on me Baby, I really wanna make you mine I don't really care about love I don't really care about happy ever I'm just something about you gives me hope Something about you, yeah When the sun goes down Oi, gente! Bom dia! Olha só! Mais um dia de gravação, né? Tô indo lá na obra agora Mostrar pra vocês O que é que tá fazendo Eu passei lá agora rapidinho, né? Pra ver E vim aqui em casa Buscar a câmera Pra gravar pra vocês, né, gente? Porque eu achei que não tava fazendo, né? A parte do fundo Mas eles já começaram a fazer E também Tão fazendo a encanação do fundo, né? Tô indo lá levar uma garrafa de café Porque a Ellen Newton parece eu, né? Pra beber café O bicho é viciado Então é isso, né, gente? Vamos lá O Rodrigo tá logo aqui Dá logo um oi Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai levar lá o cafezinho Pra Ellen Newton Mas o meu já garanti, viu? Já tomei meu café Que acordar de manhã Sem tomar café Eu não acordo direito, não Nossa, nem me fala Olha minha cara Como é que tá, gente? Enchada e de sono Aí o rapaz já tá aqui, ó Fazendo, né? A massa do contrapiso Lá do fundo E agora, né? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá Já começou a fazer Essa parte do contrapiso Aqui também Já alinhou tudo aqui, ó Tirou aquele monte de terra Que tava aqui Ó a encanação aqui, ó Que vai ter uma pia aqui no fundo, né? Dessa parte que vai ser a área gourmet Ainda vai colocar o que vai ficar na pia, né? O daqui no caso seria do esgoto Acho que o da pia vai vir pela parede ainda Aqueles ralos sanfonados, gente Que eu tinha comprado, lembra? Já colocou aqui, né? Claro que não vai ficar nessa altura Depois eles vão cortar e vão padronizar E olha só esse cano Que já foi colocado aqui, tá vendo? Passa por aqui tudo, né? Isso aqui vai ser o cano do chuveiro Que vai ficar aqui no centro Que eu tinha falado pra vocês E agora é isso, viu, gente? Vai terminar o contrapiso Aqui, né? Acredito que hoje ainda termine As caixas já foram finalizadas também, ó Já cobriu tudo isso aqui Que tava exposto E olha só como é que já tá Tá vendo, gente? Eles colocaram essas tábuas aqui, ó Pra passar o carrinho de mão por cima, né? Pra não danificar o piso E, gente De verdade Eu fico muito feliz Porque não vai ter mais aquela terra espalhada Aquele monte de pedra, né? Graças a Deus Ficou muito bonito o contrapiso, ó A visão, né? Já começa a mudar E fica cada vez mais bonito, né, gente? Olha isso aqui Agora dá pra ter uma dimensão, né? Que a casa é grande Porque assim no vídeo Às vezes parece ser pequena, gente Mas pessoalmente a casa é grande, tá? E mais pra frente Vocês vão vendo aí, tá? Porque agora sem móveis também Assim não dá pra ter noção Mas quando tiver móveis no lugar Aí sim vocês vão saber Como é que vai ficar E uma dúvida que eu vou tirar Pra vocês aqui, gente Que eu vi as pessoas comentando no vídeo Foi sobre esse cano aqui, ó Que ia passar a mangueira do gás Quando for colocar a mangueira do gás Vai cortar isso aqui na verdade, né? Vai ficar mais baixo A mangueira do gás vai ficar solta Então se tiver algum problema Pra ter manutenção Algumas pessoas perguntam Se ia quebrar piso e tudo mais Não vai precisar Porque como a mangueira Pra passar por dentro É só a gente puxar ela pra fora assim, né? Que ela vai ficar folgada E aí se tiver algum tipo de vazamento Alguma coisa Não precisa quebrar o piso Só puxar a mangueira, né? E trocar a mangueira Se for o caso, né, gente? Então eu vi algumas pessoas perguntando aí Então eu já tô logo falando, né? Pra acabar não esquecendo também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Já cheguei aqui em casa, né? Vim mostrar pra vocês, ó Como que tá Já liguei pra loja de material de construção, né? Pra pedir mais cimento Porque já acabou aquele cimento tudo Fazendo contrapiso, né? Gente, hoje Olha só como é que já tá aqui, ó O fundo já tá finalizado, né? Todo no contrapiso Olha que coisa mais bonita que ficou, né? Aí meu tio deixou esse elevado aqui, tá vendo? E a caída tá toda pra cá Assim, pra aquele ralo, ó E esse daqui vai ser o ralo do chuveiro, né, gente? Então eu vou definir a altura do chuveiro ali Que vai ficar Mas esse chuveiro vai ficar circulado assim, sabe? Depois vocês vão entender mais pra frente Mas a caída toda do quintal vem pra ali Então a mangueira do gás, né? Que vem de lá de dentro de casa Ela vai sair aqui Aqui vai ter a casinha do gás, né? Eu vou fazer depois um lugar aqui também Pra colocar vassouras e tudo mais Mais pra frente vocês vão ver isso Mas o foco aqui agora é esse piso Que ficou muito bonito Agora sim tá com cara de casa, né, gente? Aí aqui na parte da área de serviço Já tá tudo finalizado O contrapiso também, né? O lugar onde vai sair o cano de esgoto e tudo mais Esse cano aqui vai ser o de água, né? E, gente, ficou muito bonito Eu fico impressionado assim, né? Que não vai ter mais aquelas terras Aquelas coisas tudo aqui jogado, né? Agora fica mais organizado, né? Mas por hora é isso aí Então aproveitando que eu já tô aqui em casa, né, gente? Eu vou lá em casa rapidinho, vou buscar o chuveiro Só vim fazer a medida, né? Eu já vou deixar marcado onde vai ficar o chuveiro O chuveiro quente no caso, né? Essa ducha fria que vai ficar aqui no quintal Eu não comprei o chuveiro ainda Então eu não vou tirar a medida agora Eu vou deixar pra ver depois Porque eu tô vendo o modelo de chuveiro ainda, tá? Mas como eu já comprei o chuveiro de lá de cima do banheiro Vou lá em casa buscar agora esse chuveiro, tá bom? Já pra fazer essa medida O Marco também é muito alto, né? Não é tão alto quanto eu, mas ele é alto Tem que deixar, né? Então é importante a gente saber Será que não tem nada mais desagradável Eu já passei por isso muitas vezes A gente tem que tomar banho agachado assim, ó Porque o chuveiro não ficou numa altura muito boa Então a gente vai ver E pra isso não tem padrão Isso que é bom Então tipo, padrão vai ser a nossa necessidade No caso, a necessidade do Marco, né? Então eu vou lá em casa buscar rapidinho o chuveiro E quando chegar, gente Eu vou medir ali pra saber o tamanho que vai ficar Já cheguei aqui, né? Com o chuveiro Vou fazer aqui o teste bem rápido Pra saber por quê Ellen Newton deixou ali, né? Já marcado o lugar onde vai ficar o chuveiro Mas ele falou pra definir a altura, né, gente? Então vou aproveitar e já deixar logo isso aqui certo Definir a altura do chuveiro, né? O meu chuveiro, já mostrei pra vocês É aquele aqua duo da Lorenzetti, né? Ele é muito bom esse chuveiro Ele é um chuveiro duplo, na verdade, né? Então a gente vai fazer aqui a medição Pra ver mais ou menos que altura que vai ficar Como ele é um chuveiro grande, né, gente? Eu tenho que deixar o lugar marcado Porque senão, filho, é depois da B, ó Ips, oi Tá muito alto Muito alto? Muito Puxa Aí é uma altura da janela Aí vai ficar bom Não pode ficar muito alto também, né? Eu nem sei qual que é a altura padrão, na verdade Mas acho que mais ou menos ainda, Rodrigo É, dizem que a altura padrão É da altura do patente da porta Que é 2,10m Ah, é verdade Pra acompanhar Então essa janela, inclusive Ela tá nesse enquadramento, né? Então acho que vai ser mais ou menos Daquela altura ali, gente Ó, eu acho que assim tá o ideal Tá, né? Ó, tipo, até pra mim Que sou alto tem 1,94m Tá muito bom Acho que é essa altura aqui Então é mais ou menos ali Mais ou menos um dia ali Deixou quebrado, né? É É, gente Mais ou menos um dia ali Deixou quebrado ali, ó É, eu acho que vai ter que ser aqui, ó Um pouquinho mais pra baixo Onde ele deixou aqui, ó Então a gente vai se basear Através dessa altura aqui Tá vendo, gente? Ó, e vai ficar bonito, né, Rodrigo? Claro, vai ficar muito bonito, assim Acho que é uma altura boa Assim, não fica muito alta Nem muito baixa A gente vai deixar só marcado Com giz ali, mais ou menos Onde ficou o chuveiro, né? Pra depois os pedreiros, né? Colocar tudo no lugar Mas claro que isso aqui Não vai agora, né, gente? Mas já tem que deixar Isso aqui no lugar marcado Porque vai começar a fazer Esse reboco daqui também Só vim fazer essa medição mesmo Por hoje, só isso, né? Amanhã o pessoal vai estar aqui Mexendo de novo E é isso Mais pra frente vocês vão vendo, tá? As evoluções que vão tendo aqui Ah, gente, só uma coisa também Que eu vou mudar Esse aqui, ó Tá vendo? Ficou aberto aqui em cima Mas depois eu vou mandar Meu tio fazer fechado aqui, ó Pra não ter que ficar Acumulando água Porque eu fiquei pensando depois, né? Pra que deixar isso aqui aberto? Só pra ficar juntando água E lima e tudo mais, né? Então eu vou mandar meu tio Fechar toda essa parte aqui em cima, né, gente? Que eu acho que vai ficar Bem mais bonito Então o nosso vídeo de hoje Foi esse, né? Espero muito que vocês tenham gostado Se são novinhos aí no canal, tá? E não se inscreveu ainda Não perca mais tempo Se inscreva no canal Deixe também, ó O seu like no vídeo E não se esqueça de me seguir No meu Instagram Esse que tá passando aí na tela, tá? Um beijo bem grande, cara Coração Dá tchau, Rodrigo Que tá lá no escuro Beijo bem grande Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau